Música Alô gente, o nosso programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar TV União Começando agora o programa, obviamente gravado o programa Na chegada dos peregrinos de Santana, José Jorge é comerciante em Caicó É da área empresarial e todos os anos participa deste evento que é mágico Pois é a abertura da festa de Santana, é isso José Jorge? É isso aí, graças a Deus a nossa festa começa a partir de hoje Extra oficial com a chegada dos peregrinos de Santana Que este ano estamos comemorando 15 anos de perenigração Graças a Deus ocorreu tudo bem, é um grupo muito bom Foi um dos maiores grupos já formados desde os 15 anos 62 participantes, nenhuma baixa, todo mundo chegou inteiro Graças a logística da equipe organizadora e graças a Deus nós chegamos em paz Hoje você fala de uma baixa porque anos anteriores, José Jorge, houve pessoas que desistiram ou como é que é isso? Há pessoas que se machucam, os pés não deixam andar, alguém fica com uma tornozela, alguma coisa dessa natureza Mas abaixa no sentido de contusão, de ferimento, às vezes devido ao percurso ser tão longo E a temperatura, e esse ano graças a Deus até a temperatura ajudou Que a maioria do percurso nosso foi feito através de, com o nublado e o clima bem agradável Ah, isso como é que é isso? Acompanha, tem uma ambulância acompanhando, tem pessoas idosas que acompanham também, né Jorge? Nós temos nosso ônibus e temos carro de apoio, temos 3, 4 picapes e mais alguns carros de apoio Temos também enfermeiras, médicos que dão assistência e que nós conseguimos manter a equipe em forma E aí todos os anos se renova a fé e a devoção a Santana? Ah, isso é com certeza, é um momento de gratidão, um momento de desprendimento E que você vai, nós andamos todo dia em torno de 18 a 20 quilômetros Para poder conseguir a nossa meta O nosso percurso maior é com as novas a Acari, que é um percurso mais longo E os outros dias, todos os dias nós percorremos 18 quilômetros até chegar aqui em Caicó na data de hoje Muito obrigado então, sucesso para vocês, parabéns, hein? Obrigado Aí circulando aqui, olha só, imagem de Santana As pessoas aqui já aqui, todo mundo já olhando Essa, passa para cá meu caro Alberto Vem para cá Olha só, vem para cá A gente vai mostrar exatamente aqui, ó Todo mundo aqui já reunido Pessoal aqui já aguardando o momento Para a chegada, a entrada da cidade de Caicó Participando, de correr para cá, qual o nome da senhora? Mídia Mídia, a senhora quantos anos participa? Há 15 anos É daqui de Caicó mesmo? Sou daqui, mas moro em Brasília Mora em Brasília, é exemplo de outra senhora que eu entrevistei, lá em Acari, eu acho que foi a senhora Foi Gracinha Foi Gracinha, é isso mesmo, eu digo assim, é exemplo dela, a senhora mora em Brasília, mas é aqui de Caicó? Sou de Caicó Caicóense Caicóense O que é para a senhora participar de mais um ano da festa de Santana? Renovação de fé, de coragem, de união, de paz, dá muita paz a gente, porque a gente vem com a esperança de renovação, de mais uma vez prestigiar Santana, que é a nossa padroeira e a nossa mãe Caminhar quase 100 quilômetros aí de Caicó, com as novas a Caicó, qual o momento mais difícil? São as Serras de São Bernardo, as Serras de São Bernardo Mas a Santana dá um empurrãozinho para chegar a subir a serra? Dá, dá um empurrãozinho, dá um empurrãozinho E a oração, cantando o hino de Santana, e vem, passa rápido Obrigado para a senhora, viu? Olha só, vem para cá meu caro Alberto Programa Conexão em DRN, intervalo rapidinho, e eu volto conversando com os ciclistas de Santana também, intervalo é muito rápido Produtos Vitaquero, o sabor irresistível Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor Os produtos Vitaquero, encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte Exija o melhor, produtos Vitaquero, um sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo o seu time da economia E vem com tudo neste ano da Copa Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas E preços baixos para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb Que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza Porque aqui, todo dia, é dia de economizar Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão Ligue Zarb com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora Rua Joel Damaceno, Centro Caicó Telefone 3417 1588 Rádio Com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro Dinoco, 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há sete anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Alô gente, boa tarde Começa agora o nosso Minuto V2Net na TV Para você, todos os sábados Sempre tirando suas dúvidas No mundo da informática O Edson Oliveira é o gerente de operações Da V2Net Com sede aqui em Caicó E Edson, boa tarde Prazer tê-lo aqui no programa Boa tarde, boa tarde Cardoso A todos os espectadores da TV União Nossos clientes e amigos aqui da V2Net É com muita satisfação que nós trazemos hoje No Minuto V2 Um programa diferente Vocês podem perceber até o momento O local onde nós estamos Aqui lá de fora Não é dentro da empresa Para trazer alguns números De um balanço desse primeiro trimestre De ações e de resultados Que nós conseguimos auferir Com esse projeto muito inovador e bacana Em parceria com a TV União E você Cardoso Muito bem, então fala pra gente aí Esse balanço positivo aí Desses primeiros trimestres aí Primeiros seis meses, né? Praticamente aí Também aqui no nosso programa É verdade, Cardoso Como qualquer empresa A gente tem que sempre se balizar em números E os números realmente mostram Resultados muito satisfatórios E até motivantes Para que a gente continue com esse projeto Como por exemplo Um aumento aí de 20% No volume de procuras, né? Por serviços Por informações aqui Na nossa recepção Em todo horário comercial Algo que não se registrava Nos meses anteriores Um aumento também significativo De mais de 30% No volume de informações E solicitações Via canal cliente No nosso site www.v2net.com.br Onde essas informações chegam pra mim E eu trato todas elas diariamente Que resultou, por sua vez Então, num resultado fantástico De mais de 7,5% De crescimento da nossa base de clientes Ou seja, de pessoas Que confiam no nosso serviço Para assinar o provimento De acesso à internet Através da V2 Muito bem Quais os próximos passos aí? Sabemos que Uma mudança Novidades O que é que tem pra gente De formação Para os nossos clientes E internautas? É verdade, Cardoso Esse realmente É o maior desafio De um projeto Que já vem se mostrando aí Inovador E de excelentes resultados A gente entende que O ideal do Minuto V2 Foi trazer inovação E interatividade Ou seja, levar até o nosso cliente O nosso Internauta Admirador Um pouco da nossa experiência Para agregar E melhor experiência De navegação Então, chegou a hora agora De dividir um pouquinho E construir o programa Com os nossos clientes Inclusive, foi uma demanda De alguns deles Em contato conosco Aqui, seja pelo canal cliente Ou pela nossa central Como vai funcionar? A gente vai agregar E juntar durante toda a semana As informações que chegarem Seja por telefone Seja através de nossos representantes Nas nossas 44 cidades Ou através do contato diário conosco Perguntas e dúvidas Interessantes Para levar até vocês Através da TV União Essas perguntas Que foram coletadas na semana Pelos nossos clientes E internautas amigos Propagando então A participação de todos E construindo coletivamente Perguntas e respostas úteis A sua navegação diária Você falou sobre os próximos passos Mas tem mais novidades Além dos próximos passos Para a gente No Minuto V2 Neto? Tem, tem Inclusive o lançamento hoje De um produto inovador Também aqui na V2 Que é a cobertura Para eventos e shows Através de cobertura Wi-Fi O que é isso? Não é somente Chegar no seu evento Lá instalar uma antena Ou via cabo E lá o roteador Para que os seus participantes Seus espectadores Acessem sua rede Wi-Fi Mas é fazê-lo Com link dedicado Ou seja, sem variação E principalmente Com a preocupação De levar um serviço De qualidade E com compromisso De deixar uma unidade móvel E um técnico disponível No local do evento Para numa eventualidade Numa necessidade de ajuste Ou manutenção Estar lá presente Fazendo reduzir ao máximo Esse momento Esse período Que você pode ter um probleminha E de imediato já Colocando e regularizando o serviço Dispondo assim Para o nosso cliente Para aquele que nos contrata O melhor conforto possível E o melhor tempo De navegação com qualidade Esse é o produto Cobertura e eventos Wi-Fi V2 Edson Oliveira Muito obrigado pela entrevista Minuto V2 Net Até o próximo programa Obrigado a todos Pela participação Desejamos aí Uma excelente Festa de Santana Aqueles que chegam Aqui a Caicó E convidando Para a próxima temporada Do Minuto V2 Net Voltamos com o programa Conexão Riendes Especial Da festa de Santana Registrando aqui A chegada dos peregrinos De Santana Que sai a pé De Curras Novos A Caicó Sai de bicicleta De Natal Aqui ao interior Do estado São quantos ciclistas Aqui? São quantos? São 27 ciclistas 27 ciclistas E aí o pessoal A maioria Todos vêm de onde? Qual a origem? Natal? Uns de Natal E outros de Curras Novos Quem veio? A gente veio de Curras Novos Você veio de Curras Novos Saíram Qual foi a duração Desse percurso De Curras Novos Para cá? A gente saiu de lá De 5 horas da manhã Só que a gente parou Era meio dia E saiu às 3 A gente almoçou E saiu às 3 100 quilômetros Praticamente, né? É, 100 quilômetros A gente faz A média de 20 quilômetros A gente faz em 1 hora Quem saiu de Natal Que você conhece Para a gente bater um papo A gente vai te ver aqui Para a gente De óculos lá? Está com o telefone Lá na orelha Lá, vamos para cá Vem para cá Vem para cá para a gente conversar Vamos conversar com o ciclista Que saiu de Natal Aqui para De bicicleta Aqui para O interior do estado De Caicó São mais de 200 quilômetros Quem saiu de Natal Aqui foi Aqui Saiu de Natal Betinho E a gente vai bater um papo Sabe por que tem um trânsito Um ABR Tem os caminhões Como é que é esse controle também? Sempre a gente procura sair no horário Que o trânsito esteja menos A gente saiu ontem de Natal Por volta das 21h30 E chegou aqui em Caicó Às 14h Tivemos de descanso para almoço Lanche e repouso Tivemos 5h E o momento mais difícil É sempre a serra A serra é Qual serra? A serra do doutor Serra do doutor É Para chegar em Quando sai de Santa Cruz Então é É muito complicado O doutor tem um passo pesado É bem pesado São ali quase 5km E a velocidade cai muito Já é no momento Onde a gente já se sente cansado Já tem passado a noite toda Sem dormir Pedalando Mas conseguimos Estamos aqui Então hoje é quarta-feira A abertura da festa de Santana Vocês saem Qual o dia que vocês saíram de Natal realmente? Ontem às 21h A terça-feira A terça-feira Terça-feira às 21h30 E chegamos hoje aqui às 14h30 Quer dizer Para cronometrar Chegar exatamente nesse horário Tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Sim, sim A gente faz os treinos baseado No tempo que a gente quer gastar De viagem E normalmente Baseado Com a experiência do treino E de outras viagens Que a gente já fez A gente vai medindo o tempo ali E a quilometragem vai dando certo Obrigado Seu nome como é? Grisalbert O nome completo é Grisalbert? Grisalbert Alexandre da Silva Santos Qual a sua profissão em Natal? Não, eu sou de Caicó Sou filho de Caicó Filho daqui? Isso Aqui em Caicó Eu sou professor de natação Na Ducandar de Santa Terezinha E trabalho com desenvolvimento Para a Web Então, a gente imaginava Que ele morasse em Natal Mas é daqui de Caicó Mas foi até a capital do estado Com a equipe E aí veio de bicicleta De lá pra cá É Pagando as promessas Pelos amigos E pelos familiares Alcançou as promessas? Sim As graças foram alcançadas Amém então pra você Amém Obrigado Grisalbert Um abração Tá aí, sucesso Saiu de Natal Aí de bicicleta Mostra a bicicleta dele É por aí Mostra a bicicleta dele Olha só É uma Claro que é um É toda preparada Realmente Para longas distâncias E é isso aí É a força jovem Tem pessoal aí Que desloca de Natal De bicicleta Mais de 200 quilômetros 270 quilômetros Praticamente A capital do estado Nessa abertura Da festa de Santana 2014 Temos mais um intervalo Aqui do programa Conexão RN Especial Da festa de Santana Daqui a pouco Vou mostrar a chegada Dos peregrinos Já chegando Lá em Caicó Vai ter um papo Com o pessoal Já aí É no nosso Nossa terceira parte Do nosso programa Conexão RN Eu volto já pra você Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo O seu time da economia E vem com tudo Neste ano da Copa Driblando a concorrência E marcando um golaço de ofertas E preços baixos Para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras Aproveite as ofertas do Ligue Zarb Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Ligue Zarb E faça parte desse time campeão Ligue Zarb com alto serviço de carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó Telefone 3417-1588 Vem! Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Norte Sanoco 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com atua No Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está há 7 anos No mercado Ok? No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do marketing E assim Muitas parcerias com o pessoal De 4x4 De Até dentro do rádio amadorismo Também E fazendo com que essa Divulgar essa marca Rádio Com Começa a festa de Santana 2014 E a TV União Da cobertura total E esse é o momento Chegada dos peregrinos De Santana 15 anos Da caminhada O Hilton Pacheco Chegando a Caicó E ano passado Eu estava com o Roberto Aqui em 2013 E Roberto Você emocionou bastante Porque Roberto É praia muito mágica Essa abertura Da festa de Santana Pra você Mas o ano Roberto O tempo Passa rápido É verdade Eu que participo Desde do primeiro ano Então é com muita alegria Com muita satisfação Com muita religiosidade Nós que somos Devotos de Santana Sempre Está presente Então é uma alegria Renovada Poder receber os peregrinos Sobretudo agora Nós como prefeito Como você disse O ano passado Nós nos emocionamos Por aquele momento Porque eu entendo Que a chegada Dos peregrinos Talvez seja O momento Assim De maior emoção É Da festa de Santana Sem ser oficialmente Dentro da festa Que a festa só começa Oficialmente Na quinta-feira Mas mesmo assim É um momento É um momento É um momento É de muita emoção De muita fé De confraternização Das pessoas De integração Das pessoas Não só de Caicó Mas do Ciridó Então É um momento Assim É de muita alegria Pra que Pra nós Que participamos Uma vez Que recebemos Mais uma vez Os peregrinos de Santana Na tarde de hoje Roberto Inclusive nesse momento Da festa de Santana Você pra Já antecipa O pagamento Do funcionalismo Já porque as pessoas Participam da feirinha Participam da festa Com um dinheirinho No bolso Isso Como nós sabemos A festa de Santana Nesse ano Ela tá muito cedo Que a tradição Manda Que ela termine Sempre no último Domingo Do mês de junho E o último Domingo do mês de junho Vai ser dia 27 Então Se a gente Não antecipar Se ia chegar Ao final Da festa E as pessoas Os servidores municipais Eles não Estariam com o seu Dinheiro no bolso Pra poder brincar A feirinha O final da festa Se confraternizar Receber Meus amigos Familiares Os caicões ausentes Que vêm pra cá Então É uma injeção De 3 milhões e meio De reais Na economia do município Que é essa economia Do município E faz também Com que o servidor Público do esporte Também possa Participar ativamente Da festa de Santana Muito obrigado Roberto Mais uma vez Sucesso Parabéns aí também Pela administração Vem fazendo em Caicó Eu é que agradeço Cardoso Desde já Parabenizo vocês Da TV União Como sempre Dando uma cobertura Extraordinária Não só a festa de Santana Mas todos os eventos E tudo que acontece em Caicó E desejar pra vocês Também uma boa festa E voltamos Com o nosso programa Conexão R.N Na tela do povo potiguar Pra registrar a chegada Dos peregrinos de Santana Vem pra cá Vem pra cá E olha só Que momento legal Momento de fé De religiosidade Do povo seridoense Do povo sertanejo Vem pra cá Meu caro Alberto Pra gente conversar Com as pessoas Exatamente aí É a chegada Do 15 anos Caminhada Wilton Pacheco Finalmente o momento É a chegada Muito emocionante Todas as cidades Quando entramos É emocionante Mas Caicó É especial É a terra de Santana Então é um alívio Pra gente chegar aqui Das dores Dos caros Mas graças a Deus Deu tudo certo E agradecer Principalmente A nossa Os anjos da guarda O pessoal do Águia Da terceira DRP Que vem nos acompanhando Desde a Cari Vem realmente dando suporte Extraordinário Na qual fazendo Um trânsito Mais tranquilo Pra gente Agradecer a todos Que nos apoiaram Desde Currajnovos Até Caicó São muitos nomes Mas é uma emoção Inexplicável E quem sabe Um dia O repórter Cardoso Silva Vai com a gente Quem sabe Valeu Cardoso Obrigado Obrigado Um abração pra você Rodrigo Tá aí É a festa de Santana Olha quanta gente Quanta gente aí Vivendo A chegada Dos peregrinos De Santana São pessoas Que se reúnem Todos os anos Um grupo Que sai a pé Da cidade de Currajnovos A Caicó Um percurso De 100 quilômetros Aproximados E eles saem Exatamente aí Para abrir A festa de Santana 2014 Aqui na cidade de Caicó Olha só A imagem de Santana As pessoas A todo momento Aí vivendo Essa emoção Essa alegria De a festa de Santana 2014 Pra você Você vai conferir Outras imagens agora De Santana No próximo sábado Seremos de volta Com mais um programa Conexão RN Já trazendo O finalzinho Da festa de Santana Nessa abertura Da festa de Santana Tradicional Santana Que é celebrada Em várias cidades Do Rio Grande do Norte E a cidade de Caicó Também celebra A festa de Santana 2014 Confira algumas imagens Agora exclusivas Com imagens De José Alberto Aqui no programa Conexão RN Confira Viva a festa de Santana Viva a festa de Santana Viva a festa de Santana Nós queremos desejar Nós queremos desejar De todo o coração As boas-vindas A vocês peregrinos Que fazem a caravana Hilton José de Souza Pacheco E a vocês também ciclistas A vocês que desde domingo Estão pé no chão Há 15 anos Vem fazendo Essa caminhada Vem agradecer Junto ao povo de Caicó São caicoenses ausentes Também são filhos presentes Que vem dar o conta-fé Que vem dar a abertura inicial Para que possamos Amanhã, quinta-feira Darmos início ao nosso Grande dia triunfante Neste ano de 2014 Para a nossa festa A todos sejam bem-vindos E que vamos realmente Fazer realmente a nossa festa bela E acima de tudo Rezar pela nossa população Caicoense Que sofre Com vítimas da violência Rezar pelas pessoas Diretindo sua palavra A todos nós Boa tarde Boa tarde especial Os cenegrinos De Santana E desde domingo Daíro Lávio do Raió Para proporcionar Todos nós Caicoense Esse espetáculo de fé E como diz a música Isso é um espetáculo de fé Coisa Nunca visto em canto nenhum Então Nós Nos sentimos felizes Mais uma vez Nós se estivemos aqui Desde a primeira vez A 15 anos atrás Recepcionando a todos vocês Estamos mais uma vez E cada momento Que a gente chega aqui Esse momento Que julgo ser Mesmo não sendo oficialmente Dentro da festa de Santana Mas pra mim A abertura da festa de Santana É esse momento aqui É esse momento De fé De religiosidade De concraternização É o momento em que nós Nos unimos Para dizer Sim a Santana Para agradecer A Santana O que ela fez Por todos nós Durante todo ano E renovar a nossa fé Renovar a nossa devoção Então Sejam todos Muito bem-vindos Pelegrinos de Santana E agora nós Candidamos Pedro Brito Levi Ele vai falar em nome Dos periguinhos de Santana Um pouco dessa Dessa trajetória O que põe essa experiência Alguns já viveram Quase aos 15 anos Outros chegaram Esse ano Enfim Mas estamos aqui De pé Dando continuidade A uma Ação belíssima Que teve início Há 15 anos Seu prefeito Municipal Em nome de Saúde As autoridades Presentes Querido O povo de Caicó Caríssimos Pelegrinos É com muita alegria Que mais uma vez Aqui Chegamos Em peregrinação Pela décima Quinta vez Para prestigiar Santana Para agradecer A todas as bênçãos Alcançadas Durante a nossa vida Para agradecer As graças Alcançadas Ao longo desses anos Aquilo que inicialmente Era Digamos assim Uma brincadeira De um grupo De Caicóense Que resolveu Fazer uma Uma caminhada No meio do marco Para ter o contato Com a natureza Santana Rapidamente Entrou em ação E fez com que Aqueles primeiros Peregrinos Fossem Instrumentalizados E tornaram Instrumentos De fé E já a partir Do segundo ano Começaram Os depoimentos Das pessoas Que vinham Participar Da peregrinação Para agradecer As graças Alcançadas E ao longo Desses 15 anos Foram muitas Graças Alcançadas Ouvimos aqui Testemunhos De cura De doenças De pessoas Que vieram aqui Publicamente Agradecer A cura Que alcançaram Pela intercessão De Santana Ao nosso Senhor Jesus Cristo Então Hoje Depois de tantos anos A gente deixa aqui Para reflexão A você Que nos ouve Nesse momento Que nos assiste Que tem alguma dificuldade Que está passando Por algum problema Que não se esmoreça Que acredite Que tenha fé Que peça Santana Que coloque No altar De Jesus As suas Intenções Que ele Haverá de providenciar Aquilo que é necessário Porque aqui Estamos todos Peregrinando na terra Estamos De passagem E Jesus disse Lá na casa Do meu pai Há muitas moradas Então com certeza Haverá Naquele local Definitivo Uma morada Para cada um de nós Então é preciso Que não nos deixemos Abater pelas dificuldades Pela dor Pela doença Porque temos que Nos reerguer e prosseguir E vamos caminhando Que tenhamos todos Em nome dos peregrinos Desejo a todos Os caicoenses Os turistas Os turistas Os turistas Os turistas Que tenham uma feliz Festa de Santana Que possamos assim Alimentar a nossa fé Para caminhar naquela estrada Que com certeza Nos levará a nossa morada De Filipina Obrigado a todos Obrigado a todos E louvado seja o nosso Senhor Já nos fez Sempre seja louvado Muito bem E para encerrarmos Este momento De acolhida Nós vamos Ao som da banda de música Recreio Caicoense Todos olhando para Santana Todos nós Olhando para Santana E tomamos um hino Ao som da banda de música Recreio Caicoense Também O coração palpita Mas forte A alegria é tamanha